Vem aí o time do Corinthians para o campo de ataque, Guerreiro conseguiu ficar com ela, bateu para o gol! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! O Cátaro toma um ângulo para chutar o gol e o Cátaro desvia para escanteio. Bate na bola ao goleiro do Corinthians. Marcos Rocha joga no meio para o Tardelli. Recebeu como espaço. Aí ele vai para dentro. O jogador do Atlético caiu a bola na tabela. O Tardelli fez tabela com o adversário, porque a ideia era o Guilherme, que caiu na entrada na área. Foi para a área o Tardelli. Guilherme tocou lá para dentro. Luan! Gol! Luan, gol do Atlético! Vem aí Renato Augusto, tocou a bola para o Malcom. Malcom vai para a jogada. Limpou, bateu para o gol e ela passa. Agora ele foi com fome. Driblou e chutou de pé direito. Chutou para fora. Rolou para o Carlos, vem de trás Guilherme. Pé esquerdo, vem de trás Guilherme. Para o gol! Guilherme! Gol do Atlético! A bola desviou no Felipe. Caiu para o canto direito o Cássio. Entra no meio do gol e enlouquece ainda mais o torcedor do Galo. Está no cruzamento, o Gemerson no corte. E vendou o Guerreiro! Que lindo o lance do Guerreiro. Do jeito que veio, foi. E foi bonito, ó. Com o Fábio Santos chegando. O Corinthians está bem fechado. O Atlético vai fazendo a bola mudar de lado. Lançamento do Guilherme. Toque de cabeça do Tardelli. Cássio. Tardelli não pegou em cheio. Tardelli só deu um leve desvio. O Cássio estava ligado ali. Tardelli bota na frente. Se manda. Está com espaço. O Guilherme Andrade só chegou agora. Bola, bola em posição legal. Michael Suel pega o Cássio! Michael Suel perde o gol. Cara a cara com menos de dois minutos. Do segundo tempo de jogo. Malcom dominou, girou. Escapou do Josué. Tocando o Renato. Fechou o Guerreiro. Bola para ele. O desvio para fora. O momento do Guerreiro é realmente... Ele não perde praticamente nenhuma jogada. Chega em todos. Consegue concluir. O Bion Renato Augusto perdeu a bola. Domina Carlos. O Atlético chega com perigo. Limpou. Bateu na trave. E aí? Uma pancada do Carlos. Vai chegando o Atlético. Bola para o Douglas. Cruzamento para a área. Olha a sobra de bola do Guilherme! Gol! Guilherme! Gol do Atlético! Está com o pé calibradíssimo. Olha que belo chute. Ela veja a trave e vai para o fundo do gol. Você viu o toque de cabeça para o gol! Ed Carlos, gol do Atlético! Aos 42 minutos, não foi de cabeça, não foi de pé. Foi de... Foi de Ed Carlos! Está voltando andando, Cássio. Vai chutar no gol, né? O Marcos Rocha. Claro que vai chutar no gol. E ela vai cair para salvar o Fagner! Para coronar um jogo vibrante, eletrizante, bacana de ver. Independentemente do lado que sofre com a derrota. Do lado que comemora a classificação. Olha o lance e o Fagner veio. Meteu a cabeça na bola. Não dá para dizer, espalma o Fagner, não é? Mas tira de cabeça o Fagner. Que bola do Marcos Rocha, hein? Que jogo foi esse? E olha que eu também tenho arritmia, cara. Não é fácil, tá? Sinceramente. Estou emocionado e... Só o Atlético mesmo pode... É... Preparar uma situação dessas. Porque... Eu queria aproveitar para me dizer aos jogadores. O empenho de todos. Foi um negócio muito bacana. O'Sterno. Tá bom. Saúde? Obrigado.